Bom dia! Antes de tudo, eu queria agradecer a Vivi e o Thiago. Acho que é um prazer estar aqui com vocês. Uma pessoa formada em comunicação, de agência. Vim falar num fórum de varejo, de e-commerce. É sempre uma experiência bem bacana. Eu estou acostumado a falar com o público muito mais publicitário. Então, sempre dá aquele friozinho na barriga. Antes de começar a falar. Mas é bacana que, ao longo do desenvolvimento da apresentação, eu fui vendo como é impossível você falar de comunicação, de inovação, de branding, de marca, sem falar de vendas, principalmente trabalhando numa empresa como a Ambev. Então, acho que se eu não pensasse em vendas na ponta, eu não estaria na empresa lá até hoje. Então, acho que a minha apresentação é um pouco para dividir com vocês uma metodologia de trabalho, um processo que a gente tem dentro da companhia, de como é importante inovar nesse cenário, nesse cenário de comunicação que a gente está vivendo, nesse novo ambiente tecnológico e econômico que a gente tem, principalmente num período de crise como o que a gente está passando. Então, antes de tudo, só para começar, é o que eu estava falando para vocês. Acho que a gente não fez Skol ser a quinta marca mais vendida do mundo simplesmente por ter um time de vendas, que é um time de vendas espetacular. A gente entende que foi fundamental o trabalho de branding que a gente fez. Não é à toa que Skol passou até mesmo o corona, e quando a gente fala que Skol é a marca mais valiosa da América Latina, eu não estou falando nem da categoria de cervejas. Estou falando de todos os setores e todas as indústrias de maneira geral. Então, para a gente, foi fundamental inovação para fazer Skol ser essa marca que é hoje. Skol, não sei se vocês sabem, mas foi a primeira marca a ter uma lata, vender cerveja em lata. Foi a primeira marca a ter uma rádio online. Foi, durante anos, top of mind digital, justamente pelo volume de dinheiro desproporcional que a gente coloca em comunicação digital, antes mesmo de outros setores começarem a colocar, sendo que a nossa venda ainda é muito a venda física. Então, hoje, e-commerce para bebidas, a gente vai até falar mais para frente, mas não representa nem 1% do setor. As pessoas ainda vão no supermercado, as pessoas ainda vão no bar. Então, foi um trabalho de inovação que a gente foi fazendo com o Skol, que fez com que isso agregasse valor para a marca e fez com que ela fosse líder no mercado brasileiro e é a quinta marca mais vendida do mundo. E uma coisa que é superimportante a gente pensar ao longo da apresentação, é que a gente não tem uma estratégia de e-commerce, a gente não tem uma estratégia digital. A gente tem uma estratégia de marca num mundo cada vez mais digitalizado, num mundo que está mudando, onde a gente precisa, sim, entender a mudança de comportamento do consumidor para se adaptar. Tanto que não é à toa, não sei se vocês lembram, mas que há quase sete anos atrás, a gente fez essa campanha de Zeca na Rede, que era para ensinar as pessoas como elas poderiam usar a internet. O que era um TC, o que era um VC, como mandar um e-mail, porque justamente a gente entendia que o mundo estava mudando e a gente precisava acompanhar essas mudanças do mundo. E daí é interessante, porque quando você trabalha numa empresa que tem um canhão de comunicação como o Danbev, você pode usar a mídia tradicional para ajudar a acelerar alguns desenvolvimentos do mercado, principalmente a adesão de algumas tecnologias. E foi um pouco do que aconteceu em 2012, quando a gente vê o fenômeno que foi o desenvolvimento de redes sociais no país também. Então, estou passando isso para vocês só para ir mostrando que a gente começar a vender mais pela internet não é uma coisa que surgiu porque e-commerce é uma tendência, porque a gente está fazendo parte dessa mudança do consumidor. Tanto que, quando a gente brinca lá dentro da companhia, a gente começou um devemos entrar no Facebook ou não. O Guaraná era a principal marca no Facebook, seguida por Smirnoff. A gente tinha uma dúvida se a gente deveria entrar com o Skol e as outras marcas, e foi aí que a gente pensou que cerveja é um produto que é social por natureza. Acho que os vikings já brindavam com cerveja no momento de socialização para mostrar confiança de um para o outro. A gente falou, cara, não faz sentido a rede social mais antiga do mundo não começar também a se digitalizar e acompanhar o que está acontecendo com o mercado. Foi por isso que a gente começou a investir tanto em digital, foi por isso que a gente começou a investir tanto em redes sociais, e é por isso que a gente hoje está fazendo um investimento desproporcional para como a gente pode pegar e ajudar também a vender mais cerveja pela internet. E sempre pensando no canal de vendas como o endgame do negócio. Então, como eu estava falando para vocês, a venda da cerveja ainda é muito física, ela é muito tradicional. E a gente tem mais de 700 mil pontos de vendas espalhados pelo país. Então, vai ser ainda um processo lento até a gente conseguir pegar e fazer essa migração de canais. Mas não é por conta disso que a gente não pode usar o digital para inovar e ajudar as pessoas a comprarem cerveja de uma maneira diferente. Então, teve uma coisa que a gente fez, isso daí foi em 2013, que foi justamente a gente está passando por um período agora de inflação gigante e a gente estava passando por um período e o que acontecia? A gente estava com uma relação muito delicada com o varejo, onde eles repassavam o valor do produto nosso, só que eles absorviam a inflação de outros produtos. Então, o que estava acontecendo? A gente pegava, aumentava o nosso preço de acordo com a inflação, ele ia lá e triplicava o preço do produto, porque, se ele pegasse e aumentasse o preço do chope, o preço da cerveja, a pessoa não sentia tanto quanto se ele aumentasse o preço da picanha, o preço de outras coisas que ele vendia dentro do estabelecimento. E o preço da cerveja começou a ficar muito caro e as pessoas começaram a achar que isso era culpa da Ambev. Foi aí que a gente pegou e usou o digital para desenvolver o GPS Skol, que era a cerveja mais barata, mais próxima de você. E nada mais era do que um GPS onde ele falava a região que você estava e ele funcionava, tanto o desktop como o mobile aplicativo, e ele também funcionava por SMS, então, você podia falar a região que você estava e ele voltava qual era a cerveja, o ponto de venda mais barato, próximo de você. E foi uma coisa que a gente fez para justamente conseguir pegar, agregar um serviço para o consumidor se utilizando de uma nova tecnologia que tinha para alavancar vendas nos canais mais tradicionais que a gente tinha, que era o bar. E a gente usou muito o digital nesse período também para melhorar a experiência do consumidor dentro do bar e conseguir alavancar vendas dessa maneira com ele ter uma experiência melhor. porque vamos pensar que quando você chega a ter quase 60% de share no mercado, você precisa se reinventar de uma maneira não só de como você atua, mas como você se posiciona à frente aos seus concorrentes. E a gente começou a perceber que a gente não estava competindo mais simplesmente com cerveja, a gente estava competindo com outras categorias de bebida, a gente estava competindo com outras categorias de entretenimento. Porque se o cara deixa de ir em um Skull Sensation, porque tem outra balada tão interessante acontecendo no mesmo dia, é uma pessoa que eu deixei de construir marca, de construir um posicionamento interessante na cabeça dela. E é por isso que a gente utilizou a tecnologia para, por exemplo, melhorar a experiência do cara de como ele brinda. Porque o brinde, como eu falei para vocês, ele existe desde a Idade Média. Só que, cara, como você faz para trazer a tecnologia para um copo que, ao a pessoa brindar, ela se torna amiga da outra no Facebook? E isso começa a agregar valor dentro da experiência do consumidor de uma pegada que você consegue daí pegar e passar preço, e passar outras coisas para o consumidor sem que você tenha que simplesmente ficar sempre se preocupando com o processo de vendas de uma maneira pura e simples.